Boa tarde novamente, eu ministrarei a aula de imputabilidade e sua avaliação pericial. Esse é o roteiro da apresentação, que inicialmente nós vamos falar sobre o conceito de imputabilidade penal, depois a história da imputabilidade penal no Brasil e, por fim, imputabilidade penal e a atual legislação criminal no Brasil. Começando então com o conceito de imputabilidade penal. É importante frisar já desde o início que o Código Penal brasileiro não traz, não conceitua o que é imputabilidade penal. O que ele acaba fazendo é apresentando os fatores que modificam e que excluem a imputabilidade penal. Esse aqui é um trabalho que eu e outros colegas publicamos e que nós conceituamos então o que é imputabilidade penal. Primeiro, imputabilidade é atribuir a alguém a responsabilidade pelos seus atos ou omissões. Quando a gente fala da imputabilidade no direito penal, nós estamos falando então do conjunto de condições psíquicas mínimas necessárias, ou seja, basicamente funções cognitivas e volitivas do controle da vontade que permitem a possibilidade de se atribuir um crime a alguém, com o objetivo de se lhe responsabilizar e de se lhe aplicar uma pena. Então isso é importante, ou seja, de se atribuir a responsabilidade e por conta disso então poder aplicar a pena. E a gente já percebe então que se as condições psíquicas mínimas são necessárias, logo pessoas que não apresentam transtornos mentais podem então ter excludentes ou modificadores da imputabilidade penal. Só para a gente lembrar um pouco aqui, o direito brasileiro, ele é totalmente influenciado, teve a sua origem no direito romano. Por mais de mil anos houve a construção, a formação do direito romano e já então no direito romano havia os excludentes de imputabilidade penal, de acordo com a presença de transtornos mentais, alterações psíquicas. Inclusive tem aqui os furiosos, que eram pessoas que apresentavam transtornos mentais graves e com intervalos lúcidos, talvez o que a gente entenda hoje como o transtorno efetivo bipolar, os demênsios, os insanos, que apresentavam então morbidade perpétua, talvez pessoas com esquizofrenia, demência e os mentecaptos, aqueles indivíduos com pouca inteligência. Então já o direito romano já trazia a ideia de modificar ou excluir a imputabilidade de pessoas que apresentavam transtornos mentais. Entretanto, mais contemporaneamente, o conceito moderno de imputabilidade penal veio do barão Samuel Puffendorf, da tradição do direito britânico. E o Samuel Puffendorf colocava que ele não entendia como uma ação humana qualquer movimento proveniente de um homem, mas só aquele que fosse dirigido pelas específicas capacidades humanas, ou seja, o intelecto e a vontade. Ou seja, foi a partir disso então que se desenvolveu o conceito de imputabilidade penal. E o barão de Puffendorf acabou, então, acabou influenciando todo o direito no ocidente. Como a gente pode ver, então, a imputabilidade penal depende da integridade das funções cognitivas, ou seja, do intelecto e também do controle volitivo, do controle da vontade, do controle das ações. Esses são os dois aspectos fundamentais, centrais na avaliação da imputabilidade penal. Isso acabou influenciando diretamente esses dois júri-consultos aqui, também de origem germânica, quando eles construíram a sua teoria do crime. E essa teoria do crime é que dá sustentação também a todo o direito no ocidente. Eles colocaram, então, Liszt e Belling, que crime seria uma lesão ou exposição a perigo de lesão de bens jurídicos protegidos, como, por exemplo, a vida, integridade física, patrimônio. E o crime seria, então, uma ação ou uma omissão, um fato típico, ou seja, tem que estar tipificado num código de lei, como um código penal, antijurídico, que vai contra o espírito das normativas legais de determinado país. e um crime tem que ser culpável, ou seja, tem que se responsabilizar alguém pelo crime. Diante disso, então, como um crime tem que ser culpável, ele tem que ser passível de responsabilização penal, ou seja, de se poder imputar a responsabilidade daquela ação ou omissão a alguém. E para que isso possa acontecer, aquela pessoa, aquele indivíduo, tem que ter preservado, então, as suas funções intelectuais e o controle da vontade. Assim, se não há ação ou omissão culpável, não há crime. E se não há crime, não há pena. E essa é uma coisa muito importante, porque vai ser muito relevante para o entendimento que hoje existe na condução dos casos de inimputabilidade. Logo, os componentes da capacidade de imputabilidade é, primeiro, o entendimento da ilicitude do seu ato, o indivíduo precisa entender que aquilo que ele fez ou deixou de fazer era um crime, e entendendo isso como sendo um crime, ele precisa se autodeterminar, ele precisa ter condições de controlar a sua vontade e controlar as suas ações. Então, autodeterminação de acordo com o entendimento. Os fatores, então, que excluem ou modificam a imputabilidade penal são aqueles relacionados à idade, ou seja, à maturidade psíquica. O critério, então, é objetivo e não demanda avaliação especial. Ou seja, no Brasil, pessoas com menos de 18 anos são inimputáveis. Em outros países, essa realidade é diferente, mas existe um fator objetivo, que é a idade, que está relacionado à maturidade psíquica. E o outro fator, então, que exclui ou modifica a imputabilidade é o transtorno mental, relacionado à sanidade mental. E esse critério é subjetivo e requisita, sim, avaliação médica, avaliação pericial. A imputabilidade penal, então, no direito penal brasileiro, é a regra. A exclusão, a modificação da imputabilidade é uma exceção. E está ligado, então, como nós vimos, à idade, à maturidade psíquica e também à presença de um eventual transtorno mental. Falando, então, sobre os aspectos conceituais, o que é a imputabilidade penal, nós vamos falar, então, sobre a história da imputabilidade penal no Brasil. Primeira coisa, então, na tradição jurídica penal brasileira, nós temos esses cinco diplomas legais. O primeiro deles, as ordenações jurídicas da colônia. De 1500 até o Brasil ainda ser colônia de Portugal, na verdade, a ponderação que se tinha sobre a imputabilidade penal estava relacionada à idade. O transtorno mental não entrava aí. Foi apenas a partir da publicação do Código Criminal do Império, em 1830, é que, além da idade, passa, então, a se fazer uma ponderação para a imputabilidade penal em relação à presença de transtorno mental. Porém, o modus operandi para se identificar o indivíduo com o transtorno mental e, a partir disso, então, tornar esse indivíduo inimputável e colocar esse indivíduo, então, numa outra situação que não é uma situação de pena, isso daí era uma coisa que não tinha um modus operandi muito bem organizado. Foi somente, então, a partir do Código Penal de 1940, que é o Código Penal que está ainda em vigência hoje e que teve a sua parte geral reformada em 1984, é que se organizou, que sistematizou um esquema de avaliação técnica da imputabilidade penal e, uma vez, se considerando aquele indivíduo como sendo um indivíduo que não pode responder pelos seus atos, foi a primeira vez que se organizou um jeito de conduzir aquela situação, como lidar com esse indivíduo. E aqui, então, a gente traz a exposição de motivos da publicação do Código Penal de 1940, esse texto do ministro da Justiça da época, Francisco Campos, em que ele coloca aqui, foram instituídas ao lado das penas e, como a gente viu, o indivíduo não pode ser responsabilizado, não tem crime e, não tendo crime, não tem pena. Então, o Código Penal de 1940 foi importante porque ele instituiu ao lado das penas, que tem finalidade repressiva e intimidante, as medidas de segurança, que é uma outra sanção penal. Além da pena, a gente passou a ter no ordenamento jurídico brasileiro penal uma outra sanção penal, que era as medidas de segurança aplicadas para os indivíduos que não tinham capacidade de responder pelos seus atos. Essas, então, medidas de segurança, embora aplicáveis em regras pós-delito, são essencialmente preventivas, destinadas à vigilância, à reeducação e tratamento dos indivíduos perigosos, ainda que moralmente irresponsáveis. Quais as mudanças, então, que o Código Penal de 1940 trouxe? Primeiro, a necessidade e a realização de uma perícia psiquiátrica para avaliar a imputabilidade penal. Antes disso, quem avaliava era o juiz. Ele que falava, esse indivíduo, então, tem problema psiquiátrico e ele não vai ser responsabilizado. A partir de 1940, uma avaliação técnica. Em 1940, foi instalado o Instituto da Inimputabilidade, indivíduo que não tem condições de entender ou de se determinar de acordo com o entendimento e também da semi-imputabilidade, que é um indivíduo que tem reduzido essa capacidade. E foi instituído também a medida de segurança, que é uma sanção penal para indivíduos perigosos, que eram considerados indivíduos com transtornos mentais que entraram em conflito com a lei, de caráter preventivo, que levava o indivíduo a tratamento ou internação ou ambulatorial, internação para indivíduos que apresentavam, que entraram em conflito com a lei, com leis que se fossem aplicadas levariam, então, o indivíduo à prisão e ambulatorial para indivíduos, então, que entraram em conflito com a lei, mas se fossem apenados, seriam apenados de uma maneira mais branda, não com a prisão. E a perícia, depois do indivíduo estar nessa medida de segurança, nessa sanção penal, nessa nova sanção penal, a perícia, no final, para avaliar se houve ou não a cessação da periculosidade, o que levaria, então, ao término da medida de segurança. Então, isso que foi colocado a partir do Código Penal de 1940. Diante desse histórico, então, que nós acabamos de ver aqui, da avaliação da imputabilidade penal no Brasil, nós vamos falar agora, então, sobre a imputabilidade penal e a atual legislação criminal em nosso país. É muito importante a gente entender, quando a gente fala de imputabilidade penal, a gente está falando de um conceito jurídico, de um estatuto jurídico, que está contemplado em dois diplomas legais no Brasil. O primeiro deles, o Código Penal Brasileiro, e o segundo deles, a Lei de Drogas, 11.343 de 2006. São esses dois diplomas legais, então, que regulamentam a avaliação das pessoas, como que eles vão passar para a medida de segurança, como é que vai ser o tratamento desses indivíduos. Como nós já falamos, então, nesses dois diplomas legais, a imputabilidade penal é regra. E, o atual Código Penal Brasileiro, estabeleceu as causas que afastam ou modificam a imputabilidade penal. O primeiro deles, como a gente já conversou, é a maturidade psíquica. O segundo, a sanidade mental. E, sempre que existe dúvida sobre a sanidade mental de um agente que, por omissão ou ação entra em conflito com a lei, o juiz breca o trâmite normal do processo. É instaurado, então, um incidente de insanidade mental. E aí, o juiz determina uma perícia, perícia médica. Ou, se o que está provocando é o uso de drogas, que provocou o fato de o indivíduo entrar em conflito com a lei, e tem dúvida se isso aconteceu por conta das drogas, é instaurado um incidente de farmacodependência. Esse primeiro, o incidente de insanidade mental, é regulamentado pelo Código Penal. Incidente de farmacodependência, pelo Código Penal, no que diz respeito ao uso de álcool, essa é uma questão importante. Quando é o uso de álcool, sozinho, o Código Penal tem regulamento. E quando é o uso de álcool e outras drogas, aí é a lei de drogas, 11.343. Mas, só para lembrar, tem uma dúvida da insanidade mental, o juiz breca o correr do caso, instala um incidente de insanidade mental, um incidente de farmacodependência, e acaba nomeando uma perícia. Então, o indivíduo, o juiz, então, coloca incidente de insanidade mental ou incidente de fármaco-dependência. Começando, então, com o incidente de insanidade mental. Quando a suspeita sobre a sanidade mental do agente, o juiz, então, suspende o andamento do processo penal e instaura o incidente de insanidade mental, requerendo-se, então, uma perícia psiquiátrica que vai levar à avaliação da imputabilidade do agente. Ou seja, se o indivíduo entrou em conflito com a lei e existe dúvida se ele acabou fazendo isso porque ele apresentava um transtorno mental ou um quadro relacionado ao uso de álcool ou drogas, há uma cessação do trâmite normal do processo e se instaura, então, no processo, um incidente de insanidade mental ou um incidente de fármaco-dependência. Quando a gente fala do incidente de insanidade mental, como a gente já falou, diz respeito ao código penal e isso está estabelecido no código penal, no seu artigo 26. O que diz, então, o artigo 26? É isento de pena, ou seja, não pode ser responsabilizado e, por conta disso, então, não pode receber uma pena o agente que, por doença mental, e quando a gente fala aqui em doença mental, a gente está falando de transtornos psicóticos, transtornos do humor grave, quadros demenciais e também dependência do álcool. Dependência de drogas, a gente vai ver lá na lei de drogas. A gente vai ver que o espírito desses dois diplomas legais é o mesmo. Mas aqui a gente está falando, então, quando a gente fala de doença mental, a gente está falando de quadros psicóticos, demenciais, dependência do álcool ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Desenvolvimento mental incompleto é um indivíduo que não conseguiu se desenvolver a contento. Quem são esses indivíduos? Basicamente, são, na legislação, surdos, mudos e os silvícolas, aculturados. E o indivíduo que apresenta, então, um retardo mental, deficiência intelectual. Se esses indivíduos, ao tempo da ação, essa é uma coisa importante, ao tempo da ação, isso fica claro para a gente que a perícia de imputabilidade penal é uma perícia retrospectiva, um dos grandes desafios dessa perícia. Porque, se eu estou vendo um pericião da agora, não é agora, então, que eu vou avaliar se ele entende o que está fazendo, se ele consegue se controlar. É quando ele fez o ato. Então, quando, no momento, então, ele tem entrado em conflito com a lei, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter líquido do ato, questão cognitiva, ou, determinado de acordo com esse entendimento, a questão volitiva. O parágrafo único diz, então, que a pena pode ser reduzida de um a dois terços, reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, perturbação de saúde mental é um outro conceito, traduzindo, então, para a psiquiatria, perturbação de saúde mental são os quadros de transições de personalidade, das parafilias, ou, em virtude de perturbação de saúde mental, que o desenvolvimento mental é completo, ou retardado, não era inteiramente incapaz, ou seja, aqui, ele não era totalmente incapaz, parcialmente incapaz, então, esses indivíduos não vão ser considerados inimputáveis, e esses aqui, sim, do caput do artigo, inimputável, o parágrafo único, semi-imputável, e no caso da semi-imputabilidade, fala aqui, que pode ter redução de um a dois terços da pena. É importante para a gente porque os artigos 96 e 97 do Código Penal, quando falam da medida de segurança, falam que os indivíduos, então, que são inimputáveis e não podem responder pelos seus atos, esses indivíduos, então, eles vão ser submetidos à medida de segurança, medida de tratamento, medida preventiva. Casos mais graves, internação, casos menos graves, não quadro clínico, o ato antijurídico que foi cometido. Ato grave, que está previsto prisão, ele vai para a internação. Caso que não está previsto prisão, tratamento ambulatorial. Isso para inimputabilidade e para semi-imputabilidade, existe a possibilidade de redução de um a dois terços da pena ou aplicação da medida de segurança. O Código Penal Brasileiro, então, adota o que é chamado de critério biopsicológico. O que é isso? A necessidade da avaliação do critério biológico apresente no transtorno mental e o transtorno mental tem que causar uma repercussão psicológica. Ou seja, o indivíduo tem que ter o comprometimento da sua capacidade de entendimento e de audeterminação. Não basta só o agente apresentar o transtorno mental. O transtorno mental tem que causar uma repercussão psicológica nesse indivíduo. A perícia psiquiátrica é de verificação de imputabilidade penal. Ou seja, houve a instauração do incidente de insanidade mental ou de farmacodependência. O juiz determinou a perícia. Como é que é feita essa perícia, então? O que a gente vai conversar a partir de agora? Primeiro, o que é uma perícia judicial? Aqui também é uma descrição que nós publicamos aqui nesse livro, Dicionário de Direito da Família do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o professor Lagastra. Quando eu estava aqui no Departamento de Psiquiatria, nós fizemos isso junto com o nosso grupo que tínhamos aqui de Psiquiatria Forense. Então, qual é a definição que nós colocamos aqui? Perícia é a palavra derivada do latim, perícia, que significa conhecimento adquirido pela experiência que resulta em saber. no meio judicial, a perícia é um meio de prova, de prova técnica, por isso que é importante no processo judicial, uma prova técnica, criada pela atuação de técnicos experientes em área definida com o objetivo de esclarecer a justiça sobre fato de interesse processual. Tem como objetivo levar conhecimento técnico ao magistrado, produzindo prova para orientá-lo em seu livre convencimento. O perito, na verdade, ele não tem poder pela legislação brasileira poder de decisão. Ele apresenta o resultado da sua avaliação para o juiz e o juiz que vai tomar a decisão. Então, a gente vai ajudar o juiz a ter o seu entendimento do caso. E o perito? O que é o perito, então? O perito são pessoas entendidas e experimentadas em determinados assuntos e que designados pela justiça, que no caso é uma perícia judicial, como é a perícia de verificação, a perícia de imputabilidade penal, esse indivíduo recebe a incumbência de ver e referir fatos por esclarecimento de interesse no processo. Cabe-lhes o visum et reperto. O que marca a perícia é isso, visum et reperto. O indivíduo vai ver o que está acontecendo e vai colocar isso no laudo. Uma velha frase na perícia médica é que o perito fala nos laudos. E é isso que a gente vai fazer. O perito, ele é o auxiliar da justiça, os olhos do juiz avaliando daquela situação. Definição do professor Flamínio Fávero. Essa é uma questão importante, porque o perito, no caso, estão em uma perícia criminal, como essa que a gente está vendo aqui, perícia médica criminal, vai ter que obedecer os ditames do Código Penal brasileiro, e a perícia, lembrando que é um ato médico. Então, vai ter que obedecer todas as normativas do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais de medicina. Inclusive, existe um capítulo, capítulo 11, no Código de Ética Médica que fala sobre isso, fala sobre a auditoria e perícia. Então, o trabalho que nós fizemos sobre isso, aqui focando mais especificamente na perícia, não na auditoria, quais são, então, esses artigos do Código de Ética Médica, já que a perícia é um ato médico, quais são os artigos, então, que constam aqui que o perito precisa obedecer? Então, é vedado ao perito médico assinar laudo se não realizar a perícia, trabalhar em situações de conflito de interesse, o perito tem que ser isento, tem que ser imparcial, artigos 94 e 97, o perito não pode intervir em atos de outros médicos, ou seja, se você está fazendo a perícia, olha ali e fala, caramba, esse remédio talvez não fosse o mais apropriado para esse paciente, você não está lá como médico, está lá como perito, se você tiver que intervir em uma situação grave, você precisa declinar da sua função de perito, o paciente está com risco de suicídio, você precisa internar o cara, vai fazer a internação, você tem que declinar da sua função de perito, e é vedado também deixar de atuar com isenção, o perito, então, está sujeito à situação de suspensão, ao impedimento de trabalhar como perito, seguindo tudo o que se coloca para o magistrado, por exemplo, então o perito tem que trabalhar com isenção e imparcialidade, aqui é um guideline, é um guia da Academia Americana de Psiquiatria e Lei, e coloca que os princípios da atuação do perito, o compromisso do perito é com a autoridade que o nomeou, essa questão é importante, o perito tem um compromisso com a autoridade que o nomeou, diferente do médico assistente, o compromisso é com o paciente, aqui não, o compromisso é com o juiz, que o nomeou, o princípio do duplo enunciado, o princípio de trabalhar com veracidade, com honestidade, advertência da não confidencialidade, ou seja, é importante que o periciando receba a informação do perito de que, olha, tudo que você me falar agora não vai ficar entre a gente, o perito não tem essa responsabilidade da confidencialidade que tem na relação médico-paciente, entretanto, não é porque você fez a perícia que você vai poder sair falando para todo mundo o que aconteceu, existe a confidencialidade processual, ok, então se você observar na perícia, você vai levar para o processo, mas nunca fora do processo. Consentimento esclarecido, que é importante que o periciando possa saber que você vai fazer a perícia e concordar com isso, existe alguma discussão sobre essa questão porque existem algumas jurisprudências falando que se o juiz mandou fazer a perícia, o periciando concordando ou não é uma ordem judicial que você tem que fazer e esse é um dos dilemas que existe, se o periciando não concordar, será que você pode fazer? Esse é um dilema importante, mas sempre que possível conseguir o consentimento do pericismo e obviamente trabalhar com imparcialidade. O que a perícia psiquiátrica então deve oferecer no caso da avaliação de imputabilidade penal? Primeiro, como nós já falamos, um diagnóstico psiquiátrico biológico, critério biopsicológico da perícia de imputabilidade penal. depois demonstrar que esse diagnóstico comprometia de forma parcial total a capacidade de entendimento e de autodeterminação do periciando. Essa é uma outra questão importante, ou seja, a gente precisa ter o elemento biológico e o elemento psicológico, ou seja, o elemento biológico tem que repercutir no entendimento do indivíduo e na sua capacidade de autodeterminação. E tudo isso ao tempo da ação da omissão do critério temporal. Esses três tópicos a perícia psiquiátrica precisa oferecer. De modo geral, então, a perícia psiquiátrica de imputabilidade penal tem que oferecer um nexo de causa, o transtorno mental causando a ação ou omissão que levou o indivíduo a entrar em conflito com a lei. Então, a perícia psiquiátrica deve oferecer o nexo causal entre a presença do transtorno mental e suas repercussões psicológicas com o comportamento antijurídico. A perícia psiquiátrica também deve oferecer um laudo ao término da perícia. O perito, então, faz um documento que é um laudo e nesse documento ele vai colocar essas questões todas que nós estamos falando aqui. E esse laudo, esse documento entra no processo como uma prova técnica e daí a força, a importância da perícia médica. Porque entra como uma prova técnica, uma prova de grande relevância dentro de um processo. lembrando que dentro de uma perícia nós não temos só perícia médica, nós não temos só como médico ali o perito. Nós podemos ser também o assistente técnico, que é um médico, sempre médico, contratado pela parte e esse indivíduo vai acompanhar a perícia médica. Vai fazer como se fosse uma contraperícia. De acordo com a resolução do CFM 2015, 2013, o assistente técnico acompanha a perícia em nome da parte e como ele é contratado pela parte, ele não está submetido ao impedimento ou à suspeição, como está submetido o perito. Entretanto, em que pese ele não estar submetido ao impedimento ou à suspeição, ele precisa agir com veracidade e com honestidade. Ele não emite um laudo, ele emite um parecido ao final da perícia, ele acompanhou todo aquele processo e ele vai emitir um laudo. Divergências podem acontecer? Sim. Divergências que acontecerem necessariamente vão mostrar que houve má fé, dolo do perito ou do assistente técnico? Não. Podem ter diferenças, divergências no entendimento sobre aquele fenômeno sem que isso seja necessariamente um problema. desde que perito e assistente técnico tenham agido, trabalhado segundo princípios éticos e princípios de boa prática profissional. Só que tem uma outra figura que pode entrar no meio também, que é o médico assistente do paciente. Ele não participa da perícia, mas em geral ele participa desse contexto indiretamente, municiando o perito com laudo, informações, e pode ter mais uma figura aqui para causar divergências. Porém, divergências que aparecerem novamente não necessariamente é um problema. E isso daí na verdade vai para o juiz e é o juiz com o laudo, com os pareceres, com outras provas dentro do processo é que vai falar olha, eu acho que faz mais sentido isso do que aquilo. a decisão final é sempre do juiz. Aqui só para falar para a gente sobre avaliações subsidiárias da perícia psiquiátrica, aqui só para a gente entender que diferente do que acontece em outras perícias psiquiátricas na área de psiquiatria forense criminal, a existência de instrumentos padronizados não é a regra aqui. Diferente, por exemplo, das perícias de cessação de verificação de periculosidade a gente tem hoje alguns instrumentos que nos ajudam muito a prever risco de reincidência criminal mas aqui não. O primeiro grande instrumento que foi publicado foi esse em 1986 pelo Rogers mas a gente não tem tradução no Brasil tem pouquíssimos estudos sobre ele inclusive aqui no país então acabou não caindo na graça do uso porque tem uma série de problemas. Agora mais recentemente então há dois anos em novembro na verdade em 2020 um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro do professor Leonardo Martins Valencia criou um instrumento o Criminal Responsibility Scale para ajudar a avaliar a responsabilidade criminal. Esse instrumento ainda está sendo estudado um instrumento baseado em vinhetas ou seja você conta algumas histórias periciando periciando de acordo com a resposta que ele dá você vai avaliando se esse indivíduo entende as coisas ele consegue se controlar diante de situações mais difíceis enfim mas não é a regra o uso desse tipo de instrumento. E aqui basicamente esse dispositivo para a gente entender que é muito importante na avaliação subsidiária a utilização de exame neuropsicológico exames clínicos de neuroimagem mas não existe não é de nada não existe um padrão ouro que vai definir se o indivíduo é imputável ou não esses exames todos vão ser subsidiários vão nos ajudar a ter um entendimento mais amplo do caso logo incidência de sanidade mental plena imputabilidade do agente o processo continua o perito olhou e falou não esse indivíduo é imputável continua o processo o indivíduo vai ser julgado inimputabilidade do agente o réu é absolvido e o nome dessa absolvição é absolvição imprópria não era para ele ser absolvido ele foi absolvido porque ele é inimputável então sentença absolutória imprópria e aplica essa medida de segurança o terceiro semi-imputabilidade o indivíduo que tem não o descontrole total do entendimento das suas ações aqui no caso o processo continua e o indivíduo pode ter ou sua pena reduzida de um a dois terços ou se existir a necessidade de tratamento esse indivíduo então vai ser permitido uma medida de segurança a gente viu então o incidente de insanidade mental a gente vai ver agora então o incidente de farmacodependência como a gente já viu quando diz a respeito ao álcool código penal certo outras drogas lei de drogas são esses dois diplomas legais que regulamentam avaliação da importabilidade penal no caso de uso de álcool e drogas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente como é que funciona isso falando do álcool então primeiramente código penal a gente viu ali artigo 28 26 não é isso? agora artigo 28 do código penal é isento de pena o agente que por embriaguez completa embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior o indivíduo ingeriu uma substância e não sabia que tinha álcool lá ou força maior ele foi obrigado a ingerir a substância era ao tempo da ação ou missão inteiramente incapaz não conseguia nem entender e nem se controlar a pena nesses casos pode ser reduzida de um a dois terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possui ao tempo da ação ou missão a plena capacidade então aqui entendimento que não é pleno mas também não é totalmente comprometido então aqui seria tal qual é lá no artigo 26 do código penal aqui inimputabilidade e aqui semi-imputabilidade artigo 28 do código penal ele segue e essa é uma questão importante dentro da psiquiatria forense na questão do uso de álcool tem capacidade de imputação penal o agente que se colocou em condições de embriaguez e em tal situação comecei a um crime ou seja se o indivíduo quando ele começou a usar o álcool se ele assumiu o risco se ele poderia sair daqui depois de ter usado o álcool pegar o carro e se ele matar alguém depois disso tudo bem ele pode estar completamente fora de si sem saber o que estava fazendo sem conseguir se controlar mas se quando ele começou a beber ele sabia o que ele estava fazendo e das possíveis consequências do que ele estava aqui poderia acontecer consigo esse indivíduo vai ser penalizado o que se chama do acto libera em causa a ação é livre na sua origem o indivíduo começou a beber e assumir o risco de causar problemas para outras pessoas existem algumas circunstâncias agravantes da pena aqui no código penal ou seja que não reduz que não modifica para menos a pena mas que modifica para mais estado de embriaguez pré-ordenado o que é isso? um indivíduo que usa álcool para ter mais energia para ter mais destemor para cometer um ato criminoso esse indivíduo ele não só no caso dele ele não só não vai ser para menos a moderação da sua pena mas vai ser para mais no caso de embriaguez pré-ordenado no caso de outras drogas então a gente viu aqui o caso do álcool no caso de outras drogas então a gente vai observar o que está na lei de drogas 11.343 lei de 2006 o que está lá então a gente viu código penal artigo 26 a transição dos militares de maneira geral artigo 28 para o uso do álcool e aqui a gente está vendo então na lei de drogas 11.343 aqui o artigo 45 é isento de pena o que é isento de pena então na lei de drogas a gente vai ver que o espírito é o mesmo aliás quase que a redação desses três artigos é quase a mesma então o que é isento é isento de pena a gente que em razão da dependência aqui é interessante porque dependência do álcool entra lá no artigo 26 do código penal aqui já entra tudo no mesmo artigo e a embriaguez na verdade entra no artigo 28 no código penal aqui já entra tudo a dependência das drogas e a embriaguez entra no mesmo artigo na lei de drogas artigo 45 é isento de pena quem então o agente que em razão da dependência ou sobre o efeito embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior de droga era ao tempo da ação da omissão qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento ok e o parágrafo único quando absorveram o agente reconhecendo por força pericial que esse apresentava época do fato previsto nesse artigo as condições referidas no capo desse artigo poderá determinar o juiz na presença na sentença seu encaminhamento para tratamento médico adequado ou seja a gente viu que o indivíduo lá no artigo 26 ele pode ser encaminhado para medida de segurança com medida de tratamento né no caso de inimputabilidade no capo do artigo no parágrafo único ele pode ser em sendo semi-imputável e aqui a mesma coisa medida de segurança para o imputável e possibilidade medida de segurança para o semi-imputável ok então tal qual a gente viu no código penal a gente também está vendo aqui na lei de drogas sempre que a gente precisa avaliar a imputabilidade penal do agente sempre que a gente precisa fazer isso é solicitada então uma perícia uma perícia médica tanto regida regulamentada pelo código penal como também pela lei de drogas a lei de drogas tal qual acontece com o código penal também adota o critério biopsicológico tem que ter o comprometimento da saúde mental do indivíduo com repercussão no entendimento e na capacidade de auto-determinação na inimputabilidade de medida de segurança e na semi-imputabilidade redução de um dois terços da pena com a possibilidade também de ter a medida de segurança e aqui é importante só para a gente frisar aqui que esse aspecto importante desses regramentos é que o indivíduo ele pode receber ou pena ou medida de segurança ou seja o que a gente entende aqui no sistema duplo binário ou seja o indivíduo recebe uma coisa ou recebe outra aqui trazendo só para falar um pouco da experiência que eu tive então pessoal fiquei em Brasília nos últimos seis anos como os senhores já sabem e eu tive a oportunidade de participar de várias mudanças modificações várias normativas na área de saúde mental de drogas e no ano de 2009 eu tive a oportunidade de participar ativamente na mudança da lei de drogas no Brasil houve uma série de mudanças no projeto de lei que foi aprovado no congresso nacional mas principalmente no artigo 26 como a gente viu como a gente viu lá no código penal para o indivíduo para medir a segurança em internação ele tinha que ter entrado em conflito com a lei e se ele fosse penalizado ele seria preso então o que vai fazer com o indivíduo para a internação ou para um ambulatório é o tipo de crime não o quadro clínico a lei de drogas é diferente como a gente viu na lei de drogas quem acaba encaminhando para o tratamento do indivíduo e a modalidade de tratamento é o juiz obviamente mas com a orientação do perito e aqui foi uma mudança importante que a gente conseguiu colocar no artigo 26 da lei de drogas com a publicação dessa lei a 13.840 que essa lei de 13.840 modificou a lei de drogas a 11.343 e ela acabou ampliando essa rede assistencial de cuidado a pessoa com dependência aqui outros contextos então de imputabilidade não exclui imputabilidade a emoção ou a paixão artigo 28 então não exclui imputabilidade penal a emoção ou a paixão essa é uma coisa importante porque aqui muitas vezes o crime passional dava dava margem ao entendimento do indivíduo buscar não ser responsabilizado pelo seu crime isso daí acabou não entrando e essa mudança foi em 1984 com a mudança da parte geral do código penal falando aqui sobre uma outra questão que é importante para a gente é sobre o infanticídio o infanticídio também é uma outra questão que modifica a aplicação da aplicação da lei então o infanticídio é considerado como um homicídio privilegiado e é um modificador da imputabilidade então no artigo 123 o código penal fala que matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após a pena é de detenção de 2 a 6 anos ou seja a pena é a pena é muito menor a pena é muito menor do que por um homicídio corriqueiro o infanticídio é considerado então uma definição do Fernando Capês de um consulto importante no Brasil o infanticídio é o estado corporal por vezes pode acarretar distúrbios psíquicos na geritora os quais diminuem a sua capacidade de entendimento ou autoinibição levando-a a eliminar a vida do infante no caso de infanticídio ou seja que é o assassinato do recém-nascido pela mãe o perito psiquiatra vai ter que responder e tentar definir a situação entre esses 3 pontos primeiro que a presença de um transtorno mental ou seja a mãe estava num quadro de psicose corporal por exemplo ela estava numa outra condição psiquiátrica se ela estava é artigo 26 ela vai ser considerada inimputável influência de estado corporal ou seja a mãe era normal deu a luz teve um comprometimento da condição psíquica e logo depois disso voltou a ficar normal o que isso aconteceu artigo 123 infanticídio redução da pena ou a ausência de transtorno mental e a ausência de influência do estado corporal ou seja foi um assassinato foi um crime comum artigo 121 homicídio então psiquiatra forense vai ter que definir o que aconteceu com essa mãe e aqui uma questão importante falando do infanticídio só para tentar definir aqui é um saiu na mídia o professor Itiro estava falando sobre questão da mídia que tem coisas ruins mas tem coisas interessantes é uma descrição psicopatológica de uma mulher nessa situação me apavorei e joguei minha bebê fora a batalha jurídica em torno das mulheres que matam seus recém-nascidos esse é o tema da reportagem ao se levantar ela ainda sentiu a placenta cair sobre a recém-nascida vi o bebê sem se mexer todo cheio de sangue e me assustei com tudo porque não tive dores eu chorava de desespero me assustei me apavorei joguei meu bebê fora eu perdi minha filha mas sou acusada de matá-lo não sei porque não liguei para o SAMU para a polícia para o pai das meninas nunca imaginei viver isso tive uma reação de não pensar em nada ou seja era uma mulher normal casada tinha outros filhos tinha umas meninas e aí deu a luz sem perceber ali e entrou num estado quase de confusão mental e aí jogou o bebê fora Deus tem me ajudado a sobreviver aqui sem ficar louca de vez mas nunca vou esquecer o que aconteceu é como se nada que tenha feito antes tenha valido a pena depois dessa situação ela retoma a sua consciência plena como conclusões então resumindo tudo o que a gente viu imputabilidade penal direito penal brasileiro sobre avaliação pericial imputabilidade penal possibilidade de atribuir um crime a alguém responsabilização e pena imputabilidade penal é regra excludentes e modificadores relacionados a maturidade psíquica e semidade mental quando tem dúvida o juiz solicita uma perícia psiquiátrica para avaliação da imputabilidade observação das normas pertinentes o indivíduo pode ser considerado imputável semi-imputável ou inimputável as sanções penais então podem ser ou a pena quando imputabilidade presente ou medida de segurança quando tem comprometimento na imputabilidade medida de segurança pode ser ambulatorial ou de internação aqui são as referências bibliográficas usadas para a aula e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Amém.